Will, Black Eyed Peas, representa! Chega aí, Will! Vamos fazer barulho aí! Vamos nessa, vamos nessa! Vou eu, vou eu! A vida é um eterno perde e ganha No dia a gente perde, no outro a gente apanha Apanha e nem por isso a gente vai fugir da luta Não vou abaixar a cabeça pra nenhum filhada É, puta, as pernas no caminho a gente chuta É super natural, não deixo abaixar minha moral Tenho que me manter em movimento A vida não é mole, mas qualquer parada enfrento Tão louco você pensa que está E se é que está, tão louco você pode ficar Se a vida não é do jeito que você quis A ideia é procurar um caminho que te deixa feliz Fica do lado do bem, eu fico também Se o papo for atitude, não tem pra ninguém A questão aqui é o sangue bom é quem? E se a felicidade tá numa nota de 100? A lot of brothers they try, but for me they try harder I share my views out of order, find a way there's some order But they be like in the mouth, uh-huh Stuck in the cage living shit